Nós temos dois estabelecimentos comerciais que receberam intimação de encerrarem as suas atividades. Um deles tem problema de higiene e a saúde pública. E nós temos aqui nesse último agora estabelecimento, nós tivemos um menor de idade exercendo atividades ilícitas e pedimos também para que as ações que estão sendo executadas aqui fossem encerradas, porque ele não tem alvará de funcionamento e problema também de higiene na própria cozinha. Então eles foram conduzidos para o distrito policial para as devidas providências necessárias quanto a esses ilícitos, a saúde pública e ao menor de idade no estabelecimento.